E fiquei pensando assim, é isso assim, eu tava com calor, eu providenciei pro calor como é que eu me fazia feliz. Que bom, tinha lá o meu ar-condicionado, botei. Aí fiquei com o rinite, e agora como é que eu faço? Bom, agora eu resolvo pegando papel higiênico. Pode parecer assim, tolo, sabe? Mas o nosso dia a dia... Simplificar um pouco. É assim, é tudo bem miudinho. E ficar feliz com quem a gente tá podendo ser nessas coisinhas miudinhas. A brincadeira do livro que eu tava fazendo aqui pra Marilena é que as pessoas leem o livro assim, ó. Não sei se dá pra pegar. A arte de ser feliz. É, o Rzinho aqui do fazer é... Não, não é, ó, amigo. Não é ser feliz, viu? Não é. É ser, fazer, feliz. E pra isso tem um trabalho. Um trabalho confitante. É instante. Esse é um dos grandes equívocos nossos. De achar que a nossa felicidade acontece em grandes fatos. Então, ah, ganhei um presente maravilhoso. Ganhei um carro. Geralmente é ganhar e ter, né? Sim. Bens materiais. Ah, ganhei um aumento. E em compensação, a sensação nossa de não bem viver. A sensação de desconforto. De descontentamento. Ela é na pequena coisa do cotidiano, assim. É na falta de energia elétrica que aí tranca o portão elétrico e a gente tem que abrir de qualquer forma. É ter esquecido alguma coisa em casa. Então, nós vamos vivendo as pequenas vicissitudes, as pequenas dificuldades do cotidiano. E vamos nos abatendo, assim, nos abatendo. Como se a vida tivesse a obrigação de produzir pra nós só situações favoráveis e coisas grandiosas, nas quais a gente pudesse se realizar como pessoa, ser humano. E o que a Cristiane está apontando é que a arte de se fazer feliz é transformar as pequenas exigências do viver de cada um de nós numa situação de aprendizagem, numa situação de transformação, numa situação de conhecimento sobre quem eu sou e como eu me sinto. E à medida que a gente vai vivendo e enfrentando esse cotidiano povoado dessas coisinhas, vai se criando em nós uma convicção na nossa capacidade de produzir uma vida que vale a pena ser vivida. Uma convicção de que nós somos, sim, capazes de dar conta com os fatos que fazem parte da nossa vida. E isso é produzir felicidade. E se sentir melhor. Eu estava ouvindo a Denise, né, e estava pensando assim, nós somos irmãs, né. E é muito interessante, assim, porque nós somos muito parecidas, mas somos muito diferentes. Eu estava brincando aqui com essa coisinha que, olha só, que a cada pequeno movimento, ela muda a forma, né. E eu estava ouvindo a Denise, eu sempre fico muito emocionada de ouvir ela. E estava pensando assim, que coisa, né, a gente veio da mesma família. Mas ela tem uma, a Denise tem uma temperança, assim, que o esforço para ela, a mim parece que custa menos. E é engraçado isso, assim. Eu vivo dizendo para ela que custa bastante. É, mas é engraçado, assim, a Denise, quando era muito pequena, ia para a Vila SOS e tocava violão para as crianças da Vila. E eu só de saber que ela tinha ido, me metia na cama e ficava assim com dó das crianças e com dó dela. E a vida dói para cada um de nós de forma diferente. E aí, assim, todo o meu aprendizado tem sido gostar do trabalho de viver. Assim, gostar da trabalheira, que é abrir a porta, fechar a porta, cuidar para o cachorro não fugir. Calçar as meias, que são duas. Não é assim calçar a meia, são duas. E a barriga, e tranca, e o amarrado do sapato. Sabe, essa coisinha, eu choro muito, né? É um debate, é uma emoção pura. Eu choro muito. E tem uma coisa, assim, que eu acho muito linda, que é o símbolo, a assinatura do Iberê Camargo, são as bicicletas, né? E volta e meia ele faz os quadros das bicicletas, tudo atirado no chão, né? Então, quando eu me dou conta, assim, de vez em quando a minha bicicleta caiu. E eu acho que ela caiu, porque é tão esforço, sabe? E meia esse esforço, né? Mas é que você está falando, eu lembro, uma amiga minha que sempre disse assim, não, mas não é fácil a gente ser feliz, é muito bagaço para pouco suco. Mas pensa no suco, não pensa no bagaço, né? Que ótimo! Sabe, essa tua amiga, essa amiga, essa amiga morou esse, venha, venha lá nos dizer coisinhas lindas, assim. Tem uma pessoa que trabalha com a gente lá na Bororó, que é uma outra pessoa linda também, que ela diz que viver bem, se fazer feliz, é uma serviçama. E é uma serviçama. E talvez aí resida uma das nossas grandes dificuldades que acabam nos desanimando. A maioria das pessoas acredita... Precisa ficar com bagaço daqui com suco. Muito bagaço. Não, e frente à quantidade de bagaço, acha que não vale a pena, ou acha injusto que a fruta tenha tanto bagaço. Tem, tem. É uma melancia desse tamanho, cheia de bagaço. Melancia bom. Mas o bom da melancia é que o bagaço dele é todo mais velhinho. Essa é na Romã, que tem bem pouquinho. Mas o importante é a gente poder se dar conta e se apaziguar frente ao conhecimento de que viver bem exige esforço. E é bom que quem nos escuta, que nos veja, pense o que significa essa palavra. Esforço. Tirar forças de dentro de nós pra gente dar conta da serviçama e da trabalheira que é viver bem. Se o sujeito acredita que viver bem é um negócio que cai do colo, não tem viver que satisfaça. Foi lindo, foi lindo, ouvinte. Olha só, o ato falha é uma coisa linda, né? Nós somos regidos pela inconsciência. A Denise falou, cai do colo. Ah, cai no colo. Que é o seguinte, é que no colo não cai nunca. Cai do colo. Cai do colo. Então a gente tem que andar assim, sabe? Segurando, segurando. Porque tá, olha, olha que a bicicleta vai pro chão. E eu acho, o negócio da Romã, assim, olha, se der pra gente gostar... Aquela deu a melancia que é maravilhosa. Se der pra gostar de banana, vai de banana, vai de banana. Olha, assim, ó, pra quem pode respirar bem, gostar de respirar, né? Tá certo. Pra quem pode comer, gostar de comer, pra quem pode fazer xixi, gostar de fazer xixi. Gostar do que dá, em primeiríssimo lugar. E depois procurar aí gostar de umas Romã, mas já... 2014 tem muitos dias pela frente. Tem que, ó, tem mais coisas pra falar com vocês, mas agora a gente faz um brevíssimo intervalo. Acompanhar um pouco da nossa programação aqui da TVE. Nós fazemos o intervalo e já voltamos.